Eu sou neto de Tupiniçá, eu sou filho de Tupinambá Mas confesso que nasci na selva, porém me criei em Belém do Pará Ei, 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 Nazaré, ei, 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 tenho fé Eu vou pagar a promessa que fiz caminhando a pé Ei, 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 Nazaré, ei, 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 tenho fé Eu vou pagar a promessa que fiz caminhando a pé Eu gosto é de lá, meu bem mora lá, papai é de lá, minha mãe é de lá E é por isso que de vez em quando eu tenho que ir a Belém do Pará Ei, 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 Nazaré, ei, 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 tenho fé Eu vou pagar a promessa que fiz caminhando a pé Ei, 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 Nazaré, ei, 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 tenho fé Eu vou pagar a promessa que fiz caminhando a pé Segura! Oi! Vamos pra vez! Eu vou pedir pra Nosso Senhor Deixar eu rever meu Belém de Maria Quero abraçar meu amor Quero chorar de alegria Eu vou pedir pra Nosso Senhor Deixar eu rever meu Belém de Maria Quero abraçar meu amor Quero chorar de alegria Minha cidade é pequena demais E só tem mesmo uma rua Durante o dia o sol ilumina De noite a luz da lua Eu vou fazer serenata pra ela Como outra hora eu fazia Depois rezar na capela Do meu Belém de Maria Eu vou pedir pra Nosso Senhor Deixar eu rever meu Belém de Maria Quero abraçar meu amor Quero chorar de alegria Eu vou pedir pra Nosso Senhor Deixar eu rever meu Belém de Maria Quero abraçar meu amor Quero chorar de alegria O meu amor mora perto Eu bem sei lá no pezinho do norte Vai se banhar na cascata Vai, seu espelho é a fonte Não sabe o que é pintura não Mas tem a cor da maçã Feinando os olhos E ser igual a maçã Ei! Música Minha cidade é pequena demais e só tem mesmo uma rua Durante o dia o sol ilumina de noite a luz da lua Eu vou fazer serenata pra ela como outra hora eu fazia Depois rezar na cafela do meu Belém de Maria Música Olelê! Muito obrigado! Você é Ari Lobo? É engraçado, você falou que essa identidade do Ari Lobo Uma marca própria que ele criou dentro Me parece que os forrozeiros que não tocam a sanfona Eles têm uma liberdade maior O próprio Jackson misturava com samba Não que o Gonzaga não tenha feito outras coisas Mas me parece isso Você vê alguma diferença entre o forró feito na rabeca e o forró feito na sanfona? Existem diferenças, sim Na verdade, qualquer instrumento Existem suas particularidades, suas extensões, seus timbres E tudo isso influencia no gênero musical que ele for tocar E também tem a coisa do sotaque da região A rabeca pernambucana tem um sotaque A rabeca é um instrumento que tem quase no Brasil todo Principalmente na faixa litorânea Do Paraná, sul do Paraná, Paranaguá Que está dentro do Fandango Até o Belém do Pará tem rabeca E em Minas também, na Folia de Reis Mas em cada lugar desse, a rabeca tem um sotaque Porque ela está inserida naquela coisa A rabeca da Folia de Reis toca de um jeito Tem uma afinação, usa um tipo de corda A rabeca lá do Belém do Pará, lá no Pará Também tem outra afinação, outro sotaque Você vai escutar a rabeca de outro jeito A rabeca pernambucana tem um sotaque Que se deve principalmente ao cavalo marinho Que é um foguete de lá Que é originário da Zona da Mata Norte de Pernambuco Quando a gente fala Zona da Mata Deveria existir Mata Atlântica Infelizmente, a Mata Atlântica já era Só tem cana-de-açúcar hoje em dia Mas a Zona da Mata é a Zona que tem Mata Atlântica É a região perto do litoral, na faixa litorânea Mas a região da Mata Norte de Pernambuco Que é norte, que seria norte, acima de Recife Existe o cavalo marinho Que o principal instrumento é a rabeca É o instrumento melódico, na verdade Só existe a rabeca E ele é acompanhado por pandeiro Baj, que é um tipo de reco-reco E o mineiro, que é o ganzar E o cavalo marinho é uma tradição muito forte de Pernambuco A rabeca está lá inserida Tem muitos rabequeiros lá E muitos dos rabequeiros que tocam o cavalo marinho Também tocam o forró de rabeca Inclusive tem histórias antigas dos mestres, dos antigos rabequeiros De tocar Tem uma tradição que é tocar em casamento Fazer baile de rabeca nos casamentos O mestre Luiz Pachão mesmo tocou no casamento dele Marcel Salu tocou no casamento dele Se Deus quiser, quando eu casar, eu vou tocar no meu E tem essa tradição do forró de rabeca E aí ele tem um sotaque que é usado A gente lá usa mineiro no forró Uma coisa que é difícil de você ver Os forrós, geralmente, se toca com zabumba e triângulo Ou com pandeiro, uma gogozinho E a gente usa tudo isso e também bota o mineiro, que é o ganzar Então ele dá uma cara de um balanço diferente E a rabeca é o instrumento Por essa coisa do cavalo marinho Eu posso até demonstrar aqui umas coisas Seria legal para ilustrar aqui Eu vou tocar uns cavalos marinhos E depois vou tocar uns forrós de rabeca feitos Principalmente o primeiro disco do mestre Ambrósio Tem muito da influência do cavalo marinho Que é a época que Siba, que é do mestre Ambrósio Estava pesquisando cavalo marinho Ia muito na zona da mata Então ele estava ouvindo muito cavalo marinho E o disco, o primeiro CD do mestre Ambrósio Quem conhece cavalo marinho Sabe que tem o pé do cavalo marinho ali no disco Vou tocar uns cavalos marinhos Para vocês, primeiro, quem não conhece Entender um pouquinho o que é o cavalo marinho Que é uma coisa acelerada É como se fosse um baião bem acelerado Quase como uma marcha Quase como um arrasta-pé Vamos embora, vamos embora, gameleira e gameleira Vamos embora, vamos embora, gameleira e gameleira Não posso, não venho cá, gameleira e gameleira Não cedo, não venho cá, gameleira e gameleira Eu queria, mas não posso, gameleira e gameleira Eu queria, mas não posso, gameleira e gameleira Fazer a noite maior, gameleira e gameleira Fazer a noite maior, gameleira e gameleira Aí sai cavalo marinho, aí vem Siba e faz umas músicas assim Vamos lá, vamos embora, gameleira e gameleira e gameleira Isso aí, é mais ou menos por aí E o sotaque do forró Pelo menos o forró de Rabeca que a gente faz em Olinda Principalmente em Pernambuco Tem essa influência do cavalo marinho muito forte Uma coisa que eu fiquei me perguntando É como é que você administra essa coisa Maracatu, o cavalo marinho, sua carreira solo É difícil Os encontros lá com esses grupos, eles são regulares? Como é que tem ensaios? Bom, tem época que a gente favorece mais um e outro Porque em Pernambuco a cultura popular vive ciclos A gente agora está vivendo muito forte o São João lá O São João lá agora está pegando fogo lá em Recife mesmo Tem muito show de forró Então a gente trabalha bastante Esse ano, felizmente, eu toquei bastante Tenho que agradecer ao Papai do Céu Porque é para pagar a cremogema A veia quaker da Mingau Toquei bastante, graças a Deus Ainda tem show dia 27 com o Quarteto Olinda Aí assim Tem época que eu favoreço mais, por exemplo, carreira solo O Claudio Rabé, quando eu fiz o Luz do Baião Eu circulei, fiz shows pelo Brasil Teve um show até que eu fiz em Pirinópolis O Cacai foi meu convidado lá no show em Pirinópolis Tem época que o Quarteto Olinda vai em placa um projeto Aí tem viagem, turnê pela Europa A gente já fez quatro turnês pela Europa Eu fiz quatro turnês pela Europa com o Quarteto Olinda E teve Estados Unidos também Teve um ano que eu fui para a Europa com o meu trabalho solo Claudio Rabé, com o ano passado Inclusive com o Júnior, que é sanfoneiro aqui Mora aqui em Brasília Júnior foi comigo O Cavalo Marinho já é uma época de Natal O Cavalo Marinho pertence ao ciclo natalino É uma festa que tem um pouco de religiosidade Natal e até o Dia de Reis tem Cavalo Marinho Mas assim, o que realmente paga minhas contas é o forró É o que traz dinheiro para casa O Cavalo Marinho O Maracatu, eu até dei uma parada Porque realmente não estava conseguindo conciliar Eu toco no Maracatu de Barque Virado Que é o Estrela Brilhante do Recife Esse ano eu não saí no Carnaval Por isso, por viagens Muitas viagens eu não estava ensaiando E lá é uma pressão muito grande Para a gente fazer tudo certinho Aí eu dei uma parada no Maracatu Quem sabe um dia eu volte Mas é assim, é difícil Mas o forró é a minha prioridade Hoje em dia eu digo que a minha prioridade É o Quarteto Olinda A gente está para fazer um disco novo De forró de Rabeca O Quarteto tem um disco Tem um disco lançado em 2009 Isso Aí a gente já fechou um repertório do CD novo E estamos pré-produzindo e preparando para gravar E nessas viagens aí pela Europa, Estados Unidos Quem é o público que se interessa por forró Ou por essa música brasileira? A gente sempre fica se perguntando Se é brasileiro ou exilado Se os estrangeiros têm essa curiosidade Em torno da nossa cultura Rosualdo, está aí Juninho Que não me deixa mentir A grande moda da Europa atualmente é o forró O forró Pé de Serra Eu vi a primeira turnê que o Quarteto fez O Quarteto Olinda Que a gente saiu do país para fazer Foi na Bélgica A gente fez só Bélgica O Quarteto é Rabeca? Rabeca, baixo e duas percussões Teve uma época que o Quarteto virou quinteto Inclusive na gravação do disco Você vê a foto da capa Tem cinco quartetos de cinco Como é isso? Porque já era Quarteto Olinda Aí a gente decidiu botar um quinto elemento Para engordar a percussão Porque a gente tem uma percussão muito forte Então a gente botou outro percussionista Ficou três percussionistas E a gente já estava todo mundo conhecido Deixa mesmo Quarteto Olinda com cinco Não faz mal não Aí gravamos o disco E o Xixi da Baiana Que a gente fazia toda semana Trouxe muita coisa para a gente Algumas viagens da Europa A gente fechou por causa desse forró Porque as pessoas da Europa Iam no forró E ficavam maravilhadas com aquilo E disse Não, isso aí Vocês têm que viajar Vocês têm que ir para a Europa A Europa precisa conhecer vocês e tal A primeira viagem surgiu por isso Um belga Foi lá dançou forró Voltou para a Bélgica Mexeu os pauzinhos dele lá E conseguiu levar a gente para a Bélgica E aí Era um circuito Que ninguém conhecia forró Aí era ruim Porque a gente tocava E todo mundo ficava assim Feito eles agora Ninguém dançava Aí é morgado demais A gente chega Aí nas outras turnês que a gente fez Aí sim Aí foi outra galera Que viu a gente no Xixi Aí já eram professores de dança de forró Lá da Europa Uma de Genebra E outra de Colônia na Alemanha Rudolfo e Milena Milena é filha de Nascimento do Passo Grande mestre lá de Frevo Lá de Recife Ela mora em Genebra E Rudolfo em Colônia Eles dois se juntaram Vamos levar o quarteto a Lina Vamos Fizeram puxada Aí a gente fez a primeira turnê Dentro do circuito do forró da Europa Que aí já Aí foi É você chegar numa casa Começar a tocar E encher o salão E começar a todo mundo dançar E você dizer Oxente, eu estou no Brasil Não Está na Europa E aí Aí segunda turnê Já emplacou E aí a gente já passou Por muitos países Juntando todas as turnê Da Europa Até na Rússia A gente tocou Na Rússia No show que a gente fez Na Rússia Em São Petersburgo Se tinha dois brasileiros Era muito Era muito Só russo e russa Dançando forró Claro que Com a influência do forró universitário Bem mundo de giro E não sei o que lá E tal E joga para cima E mata no peito Mas é bonito, né? Todo mundo está lá Eu prefiro coladinho aqui Um cheirinho no cangote Mas está lá Está todo mundo dançando forró Na Europa Que bom Você falou da morgação Para acabar um pouco Com essa morgação Toca um pouco de Luiz Gonzaga Eu ia falar com você Sobre ele Mas a gente fala depois Vamos falar Vamos Esquentar um pouquinho Que está Vamos Um ventinho frio aqui A galera quer Eu vou Eu vou tomar aqui Um Guaraná aqui Isso Rapaz Esse é Santo Antônio, né? É não Vou deixar o bicho mais para trás Porque o bicho está quase caindo aqui Ô Cacai Esse santo aqui é É São Gonçalo, né? É o que tem a viola É o santo dos músicos, né? Dos violeiros, é? Só o violeiro, é? Que? Mas que? Que? Xem Santa Cecília, é? Ah, tá bom Deixa eu ver aqui o que a gente faz É que violeiro não é músico, não É não? É não É violeiro Ah, tá Eu também não sou músico, não Eu sou rabequeiro Eu era músico, mas aí eu aprendi a tocar rabeca e eu virei rabequeiro Vá, vá, vou fazer essa aqui, ó, em Mi menor Pode mandar O meu cabelo já começa prateando Mas a sanfona ainda não desafinou A minha voz, vocês reparem eu cantando Que é a mesma voz de quando meu reinado começou Modeste a parte, mas se eu não desafino Desde o tempo de menino, em eixo do meu sertão Cantava solto, feito cigarra, vadia E é por isso que hoje em dia ainda sou o rei do baião Cantava solto, feito cigarra, vadia E é por isso que hoje em dia ainda sou o rei do baião Eu agradeço ao povo brasileiro Norte, centro, sul inteiro Onde reinou o baião Se eu mereci minha coroa de rei Essa sempre eu odei Foi a minha obrigação Se eu mereci minha coroa de rei Essa sempre eu odei Foi a minha obrigação Segura a lacraia! Minha sanfona, a minha voz, o meu baião Esse meu chapéu de couro e também o meu divão Vou juntar tudo, dar de presente ao museu É a hora do adeus de Luís, rei do baião Juntar tudo, dar de presente ao museu É a hora do adeus de Luís, rei do baião Que bonito! Bora, papai! Rosualdo, eu vou pedir licença a Luís Gonzaga Segura! E vou fazer uma música belíssima de Dominguinhos e Anastácia Que vai estar aqui na próxima edição Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa a mágoa pra depois O amor é mais importante a dois Chora a sanfona sentida em meu peito gemendo Vai machucando e o meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora me entrega o tudinho ao amor E o teu gemido disfarça em minha alma essa dor Ei, 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 ei Vai sua orquestra O Luiz Gonzaga você toca muito Toca bastante Eu vi um repertório que você tocou De um show que você tocava Luiz Gonzaga Esse trio aí que você citou Eu acho que você tocava Luiz Gonzaga Agora é engraçado que o Luiz Gonzaga Tem um repertório muito extenso E para esse disco solo Você escolheu uma música Desconhecida, lado bem Pouco conhecida E eu não conhecia E curioso porque trata de um tema Que não é muito comum No forró principalmente Essa conexão com a África Com a religião, o candomblé E é curioso Inclusive porque você ouve Mas a gente não se dá conta Mas os grandes nomes do forró Eram negros, o trio nordestino O Luiz Gonzaga, o Jackson do Pandeiro O João do Vale Tem uma presença negra muito forte No forró E a gente nem sempre se dá conta disso Mas eu queria que você falasse um pouquinho Dessa escolha, dessa música Rei Lundu Dele e do Zé Dantas Sim Bom, quando eu fui gravar o disco Eu estava ouvindo o repertório de Gonzaga Eu queria gravar uma música Ou de Gonzaga ou de Jackson Eu tinha isso em mente Só que eu não queria gravar Eu acho que é um erro Alguns forrozeiros tradicionais Gravarem sempre as mesmas músicas E não renovarem Mostrarem o lado B As músicas Que Gonzaga mesmo tem Vixe Maria É muito disco Música demais É música que só agota serena Aí Aí o cabra vai e grava Ford Mané Vito Vai gravar Carolina Não sei o que Sala de Reboco São músicas lindas Eu toco essas músicas Eu não estou falando mal delas não Mas para gravar num disco Eu queria gravar uma música diferente Aí eu escolhi duas músicas E eu queria que fosse Maracatu Porque Gonzaga tem outros Maracatus gravados E Jackson tinha um Maracatu também Não, o que fala A de Jackson nem era Maracatu A de Gonzaga era A de Jackson era Uma música que fala dessa coisa negra Que eu tinha Eu queria que falasse justamente Porque eu dou muita importância A cultura afro-brasileira Como você falou Eu acho que a gente deve 90% da música brasileira É feita por essa miscigenação da África Com o Brasil E com a música indígena também Então pode esquecer da tradição indígena Que está muito Existe Está dentro da cultura da gente Mas o negro Ele é responsável por quase tudo O balanço, o swing A percussão O ritmo O forró tem isso O Luiz Gonzaga diz Que é a mistura de Maracatu Com Fado Com Lundu E aí Eu estava ouvindo muita coisa De Luiz Gonzaga Que eu tenho a discografia dele Eu não sou como Cacai Que tem um disco Em vinil Não sou tão chique assim Eu copiei num DVD Cópia Cópia pirata De um pro outro De amigo E chegou na minha mão Uma cópia de DVD Que tem a discografia De Luiz Gonzaga É muito disco É uma maravilha Assim Aí eu escutei Rebantu E me apaixonei Aí opa Essa aqui Pode ser E a outra música Que eu tinha dúvida Era uma de Jackson Que eu nem Acho que eu nem vou me recordar agora Para cantar E nem vou lembrar o nome Mas é uma música Que fala de liberdade Depois de você estar preso No cativeiro e tal Aí eu cheguei Para o meu mestre de Maracatu Mestre Walter Do Maracatu Estrela Brilhante Que eu queria que ele cantasse comigo O Maracatu Aí disse Mestre, escuta aqui Essas duas músicas Se fosse o senhor Para gravar Eu já tinha a minha predileta Que era Rebantu Mas eu queria a opinião dele Aí ele ouviu As duas Aí disse essa aqui Aí Rebantu Aí gravei Rebantu Fiz um arranjo próximo Do 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 De Luiz Gonzaga Só que eu Fiz uma diferença A música original De Luiz Gonzaga É só Maracatu Do começo ao fim E eu na hora Fiz uma parte Maracatu E a parte cantada Eu botei Baião Eu quis fazer essa mistura Porque são ritmos Irmãos Parentes Que casam Então A qualquer momento Você estiver tocando um Baião Você pode virar Transformar ele em Maracatu De Maracatu Voltar para Baião De Baião Virar Coco De Coco São ritmos Que são irmãos Podem conversar Entre si E o meu disco Luz do Baião É uma homenagem Que eu quis fazer Ao Baião Ao ritmo Baião Então De doze músicas Eu acho que nove São Baiões É só Baião Eu Até Coco Eu gravei um Coco De Zé Teté Que é um coquista De Limoeiro Pernambuco Botei ritmo De Baião No Coco Que é uma coisa Que já acontecia Na época De Luiz Gonzaga E Jacos do Pandeiro Eles gravaram Cocos E botavam o ritmo O ritmo do Baião Ou do Rojão Que é o Rojão Paraibano Que é esse ritmo Rojão É muito usado Lá na Paraíba Então é isso O Rei Bantu Veio dessa Dessa inquietação E dessa vontade De gravar Luiz Gonzaga E falar Da cultura Afro-brasileira Você Faz parte De uma geração Bem nova Do forró O que você acha O que é necessário Para o forró Porque tem muita coisa Que aparece Como sendo Um derivado Do forró Eu não diria A evolução Do forró Tem coisas Enfim Que são derivadas Mas o que o forró Precisaria Para se renovar Seria Em termos De temáticas As letras De instrumentos O que seria Um forró novo Atualizado Eu acho que ele Ele se renova No dia a dia É óbvio Que renovação Existem mudanças Para bom E para ruim Só que Dentro de arte Cultura O que é bom Para mim Pode ser ruim Para outra pessoa Isso é muito difícil De você falar É subjetivo É O que é bom O que é ruim Eu acho o seguinte Que o forró Está se renovando A introdução De instrumentos Porque assim Na verdade O forró Ele é muito mais Do que Do que eu pegar Uma rabeca E tocar Do que o zabumbeiro Tocar uma zabumba E o vavá Tocar a sanfona Na minha opinião Humilde O forró É uma cultura Que abrange muita coisa Inclusive A festa de São João Se introjetou Dentro da cultura Do forró Cantando O meu forró Vem na lembrança O meu tempo De criança Que me faz chorar Cantando O meu forró Vem na lembrança O meu tempo De criança Que me faz chorar Oh linda flor Linda morena Campina grande Minha borburema Oh linda flor Linda morena Campina grande Minha borburema Mas eu me lembro De Maria Pororoca De Josefa De Portinho De Bruninha De lá Me lembro De Maria Pororoca De Josefa De Portinho De Portinho De lá Bodó Congora Alto Branco Zé Pinheiro Aprendi toca pandeiro Nos forrós Nos forrós E lá Barbará 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 Segura aí Que a corda da rabeca Lascou-se aqui Acunha Lasca Barbará Barbará O tocador Quer beber É engraçado que... Nada não Beleza Diz Romualdo Não, não É que hoje é dia de São João Não sei se você sabe Que aqui a gente Aqui o São João Dizem que o maior São João do mundo É em Campina Grande Mas é aqui em Brasília Porque começa em maio E só termina em agosto Pense num São João Grande Tem festa julina Festa agostina E até... Vocês estão certos Tem que fazer isso mesmo Que é a festa mais bonita do ano No Brasil Mas quando chega a noite de São João As pessoas nem se dão conta É um dia normal Mas na temporada inteira O povo come comida de milho E que que toma quentão E hoje é dia de São João Viva São João! Viva São João! Tá bonito Viva Santo Antônio E viva São Pedro também Arrebentou aí a... Quebrou a corda da rabeca Porque a bichinha não tá acostumada com um frio desse Vamos conversando A gente ainda tem tempo Não, não Eu ia pedir justamente Pra você tocar uma coisa assim Que lembrasse o São João Quadrilha, essas coisas É, o São João assim Dos velhos tempos Os velhos tempos Não, não Quebrou a corda da rabeca Não vai dar tempo Se eu for trocar ela agora Eu vou perder uns três minutos É, não Então deixa A gente pode fazer A gente pode cantar aqui uma música Você... Vava, você tirou o Luz do Baião Que é aquela minha música Tirei Sozinho Segura A gente vai fazer um trechinho A pedida aqui Da... Da... Da minha fã Da minha fã É uma música minha Tá no meu disco Luz do Baião Aí depois a gente termina Com a quadrilha Todo mundo vai dançar a quadrilha Lógico Que o São João sem quadrilha Não existe Até Lula Que é fotógrafo Vai entrar no túnel Com a... Vai ter uma foto Dentro do túnel Viu Lula Eu quero ver essa foto depois Mas a gente começa Com o Luz do Baião Faz um trechinho E depois vai pra quadrilha Oswaldo Vai cá Vai na frente Que eu vou atrás Olha lá Eita Agora vai Vou tentar não esquecer a letra Faz tempo que eu não canto essa música A minha rima não mente Com ela enfrento a dor Cuiar de poeta cego Tem verso de toda cor A minha rima não mente Com ela enfrento a dor Cuiar de poeta cego Tem verso de toda cor Quando pego no batem Que seja no sol ou no frio Minha rabeca me guia No atalho de um desafio Sai verso amarelinho Preto da cor de carvão Verde azulado Laranja Vermelho do coração Quero rimar mais com o branco Seguindo a Luz do Baião Quero rimar mais com o branco Seguindo a Luz do Baião A minha rima não mente Com ela enfrento a dor Cuiar de poeta cego Tem verso de toda cor A cada dia que passa A cada noite que vai Cada canto que eu invento Monta nas nuvens de sal Sai da... Esqueci Me ajude Esqueci a minha letra Diga aí Quero rimar mais com o branco Seguindo a Luz do Baião A minha rima não mente Com ela enfrento a dor Cuiar de poeta cego Tem verso de toda cor A minha rima não mente Com ela enfrento a dor Cuiar de poeta cego Tem verso de toda cor Pra entender meu repente Quero que preste atenção Não ouça só com o ouvido Escute o seu coração Sinta o perfume das rosas Da flor de um girassol Não vejo a luz que alumia Mas sinto o calor do sol Navego em barco de rima Sem precisar de farol Navego em barco de rima Sem precisar de farol Segura, sanfoneiro Rasga! Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Ele escreveu um livro De poesia Escreveu um livro chamado Cuia de poeta cego tem verso de toda cor Esse era o mote E aí quando eu ouvi esse mote Eu fiquei louco Que mote bonito da gota Que justamente fala dos cegos Os cegos que tocam nas feiras Que pedem esmola E aí eu me inspirei nesse mote E fiz essa música que é em homenagem Aos deficientes visuais O pessoal que não enxerga Que tocam os músicos e tal É isso Outra música divertida do seu disco é o Vagabundo Vagabundo que é de Zé de Teté Zé de Teté é coquista lá de Limoeiro Que Grande coquista Dos grandes coquistas de Pernambuco É Zé de Teté E eu gravei esse coco de Zé de Teté Que ele fez em homenagem ao filho dele O Caba faz uma homenagem ao filho Olha a letra Ô vagabundo É hora de trabalhar Deixa eu dormir mais um pouquinho Me acorde na hora de almoçar Depois do almoço eu caio na cama Só levanto na hora de jantar Ô vagabundo É hora de trabalhar Eu não vou me preocupar com emprego nem serviço Eu não quero compromisso Eu só quero malandrar Se eu encontrar O cara que inventou trabalho Com a faca lhe arretalho Depois eu mando matar Ô vagabundo É hora de trabalhar Deixa eu dormir mais um pouquinho Me acorde na hora de almoçar Depois do almoço Depois do almoço eu caio na cama Só levanto na hora de jantar Ô vagabundo É hora de trabalhar Eu não quero um emprego Não quero bater um prego Isso aqui eu não nego Isso aqui eu não nego Porque eu quero sossego Quero cafuné e dengo Novamente eu vou falar Deixa eu dormir mais um pouquinho E acorde na hora de almoçar Depois do almoço eu caio na cama Só levanto na hora de jantar Ô vagabundo É hora de trabalhar Ô vagabundo É hora de trabalhar Obrigado Eita coisa bonita Obrigado Pois é Cláudio E aqui terminando a nossa conversa Se você quiser cantar mais um pouquinho Fazer alguma coisa Eu quero Vou pedir pra Vavá puxar Cuidado aí Puxar um negócio Você stop fazer uma quadrilha improvisada aqui Que eu só gosto a coisa quando tá fervendo mesmo Agora antes de fazer a quadrilha Eu vou vender meu peixe Eu trouxe esse CD aqui pra vender, gente Porque eu não Vai tá vendendo Aonde, Henrique? Aqui? Aqui Aqui vai tá vendendo Esse disco é o seguinte Eu produzi Eu produzi esse CD Com muitos Aos trancos e barrancos Mas graças à lida incentiva lá de Pernambuco É um CD que tá acabando Realmente não tem Ninguém tem esse CD Só eu Não, pra vender Você tem pra vender? É sério É a segunda tiragem dele E é um CD caro Porque é CD duplo e tal Então E CD Não sei se vocês sabem Acho que tem um pessoal, né Cacai Que pensa que o cara vende CD e fica rico CD Ninguém ganha dinheiro com CD não, gente Isso aqui é Reposição Assim A gente faz porque É como se fosse cartão de visita Assim, pra dar O dinheiro volta Pra você fazer uma tiragem nova Só que o que acontece A gente prensa o disco E Aí eu vindo aqui Vamos dizer Eu vendo aqui 10 discos Aí ganho, sei lá 300 reais Aí eu chego em casa E gasto esses 300 reais, né Aí na hora de prensar o disco Eu preciso ter 14 mil reais na mão Quem disse que eu vou ter 14 mil reais na mão Pra prensar? Aí Provavelmente esse disco vai sair de catálogo Eu não vou prensar de novo Então Ele deve ter uns 20 discos na minha mão Eu trouxe 20 hoje E deve ter uns 20 em Recife É um CD que vai acabar mesmo Ninguém vai mais ter Então eu trouxe pra vocês aqui de Brasília Da outra vez que eu vim com a caravana Eu não trouxe Fiquei devendo Então quem quiser comprar É um disco só de rabeca Quem gostar de rabeca Ou quem tiver curiosidade de ouvir O timbre da rabeca Tem 200 mil tipos de rabeca aqui 500 mil rabequeiros aqui dentro Tocando Porque tem tradição aqui dentro, né O cara que toca rabeca Ele aprendeu com uns 5 mestres atrás dele Então isso aqui tem tradição pra mais 200 anos Porque vem de uma coisa antiga Então caravana rabequeira de Pernambuco Aqui pra vender Pra comprar minha passagem de volta Que eu não comprei ainda Eu vou voltar aqui pra rodoviária Vou comprar da Itapemirim E aí Eu vou comprar da Itapemirim E aí Eu vou comprar da Itapem